Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e finalmente, cara, finalmente uma boa notícia pro esporte com relação a CBF, né? CBF que vem prejudicando demais o esporte em muitos aspectos aí, com relação a horários, com relação a mudança de data Finalmente uma notícia que é mais interessante pro torcedor em si do que pro esporte, então, né? Diretamente assim falando, mas de fato é algo interessante aí, eu vou estar falando pra vocês sobre essa notícia aí Que acabou beneficiando um pouco a torcida do esporte e vou estar falando também sobre a volta do Rafael Thierry Se de fato ele já vai ser titular contra o Grêmio, né? Vou estar falando pra vocês aqui essas últimas informações Só quero pedir pra você o seguinte, não tá inscrito, clica no botão de inscrever e deixa o teu like Que aqui é conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações Até no estacionamento do shopping tem informação pra vocês Porque o objetivo principal aqui é trazer conteúdo pra vocês em qualquer lugar que seja, em qualquer ocasião Esse é o objetivo do canal aqui, tá? Sem arrodeio, diretamente pro vídeo, né? Vamos primeiro falar sobre o Rafael Thierry, cara Rafael Thierry, a situação dele é o seguinte, né? Eu dei algumas pesquisadas aqui pra tentar ver o que é que houve Então realmente o grande problema do Rafael Thierry é o seguinte Ele teve uma lesão, realmente E essa lesão aí era pra voltar em três semanas Era a recuperação da lesão Três semanas que era o período realmente pra ele voltar a jogar Quando o jogador voltou a atuar novamente com o elenco Ele não sentia confiança Na hora que eu vi essa informação Pô, isso é uma bobagem, na minha visão Leiga, o negócio Isso é uma bobagem, né? O cara tá recuperado, porque tem que jogar Só que ultimamente eu também venho tendo um problema no meu joelho esquerdo Por incrível que pareça aí E realmente, quando você vai melhorando Você meio que tem medo de fazer alguns Algumas funções, né? Como subir escada, coisa natural No meu caso, né? Que não sou atleta De se abaixar pra pegar alguma coisa Com o jogador é a mesma coisa Então ele teve essa dificuldade de ter essa confiança novamente E o departamento médico entendia que era um risco Ele jogar sem essa confiança e ter uma lesão maior Mesmo recuperado, mas poderia pisar em falso Algo do tipo e ter um problema maior Com relação a essa lesão Por isso, o Rafael Thierry Ele foi de fato poupado um pouco mais Um pouco bem mais na realidade Acho que era pra ter voltado há três, quatro partidas atrás Acabou que o Rafael Thierry Não foi liberado pra voltar E voltou nesse último jogo, né? Ele entrou no finalzinho do jogo O jogo foi até bom pra dar uma confiança pro jogador O próprio Sport colocou um vídeo depois Falando aí da volta do Rafael Thierry e demais E é muito importante essa volta do Rafael Thierry pro Sport Por ser o capitão do time Por ser uma referência Por ser o melhor zagueiro do Sport A gente sabe que depois da saída do Rafael Thierry A queda de produção do Sabino foi gigantesca A queda de produção do Everton foi gigantesca Acabou que o Everton acabou indo pro banco de reservas do Sport Perdeu a vaga pro Eduardo Então é uma referência Depois que ele saiu Com ele e com o Maílson O Sport só tinha levado oito gols Depois que ele saiu Foi uma até banda de gols Acho que ele levou mais ou menos 15 a 16 gols O Sport aí Então de fato foi muito gol que o Sport levou Sem o Rafael Thierry Então é uma segurança maior a volta do Capita Acredito As informações que eu tenho É que ele não volta como titular no jogo contra o Grêmio Vai ser bem provável que isso aconteça A ideia do time do Sport aí Colocando aos poucos o Rafael Thierry no time Pra que aí sim em mais uma rodada ele já possa ser titular novamente Isso é preocupante O jogo contra o Grêmio lá é bem difícil É um jogo que o Sport tem que arrancar no mínimo um pontinho lá É um jogo extremamente complicado E você não ter o Rafael Thierry Me dá um cagaço Essa aqui é a palavra correta Com relação ao Rafael Thierry Mas vamos aguardar Talvez durante a semana Já que o jogo é daqui a uma semana É só terça-feira Talvez ele se recupere pra esse jogo aí E volte a jogar Então vamos ficar nessa expectativa E falando sobre essa novidade aí do Sport e Grêmio O seguinte A CBF informou Que o horário do jogo Que ia ser de oito e meia da noite Pulou pra sete e meia da noite Ou seja, você vai assistir o jogo uma hora mais cedo O que ajuda muito o Sport Por quê? Porque depois o Sport já vai pegar uma viagem pra Recife voltando E é uma viagem longa Você é de Porto Alegre Voltar pra Recife não é uma viagem curta Então de fato o desgaste pros jogadores Acaba sendo um pouco menor E com relação também ao torcedor Pô, um horário mais cedo pra assistir Assistir jogo de oito horas, nove horas da noite É extremamente complicado numa terça-feira Então você acha de jogo às sete e meia da noite Já dá uma aliviada A CBF tá fazendo isso não é porque é bonzinha não, tá? É porque realmente teve uma alteração Na grade da Globo Do caso do Premier Que transmite os jogos Então por conta disso Eles mudaram esse horário aí pra sete e meia da noite O que facilita, tá? O que facilita E é importante que o Sport fique em cima disso Com relação aí a essa questão de horário, cara O Sport pra mim é o clube mais prejudicado Desse G5 de campeões Se a gente colocar aí Treinando essa precoência Mas se a gente pegar o Vasco, Cruzeiro O Bahia, o Grêmio Tirando até o Bahia mesmo O Vasco, o Grêmio e o Cruzeiro Tiveram vários jogos em horários ok Em fim de semana, né? O Cruzeiro e o Vasco tiveram vários jogos no domingo Acho que o Sport teve dois jogos no domingo Acho que estourando três Então muito poucos jogos no domingo No sábado nem se fala também Então a CBF ela precisa realmente E dá pros dois lados, né, velho? Dá o benefício pros dois lados Algo que não vem acontecendo Mas é bem natural, né? A gente espera de fato isso aí Porque esperar da CBF Alguma coisa positiva pro esporte É bem complicado Mas esse horário deu uma melhorada Como eu falei A logística do esporte ajuda Pro torcedor assistir o jogo A ajuda também Fiquei satisfeito com isso, né? Não foi algo premeditado Pra ajudar o esporte Mas acabou ajudando o esporte aí Com relação ao horário Mas eu quero ver a tua opinião, cara Na tua opinião, Rafael Thierry Você acha que ele já consegue Ser titular no próximo jogo? Deixa aqui no comentário E se você acha que não Que não tem condição De ele ser titular Deixa no comentário também E bota aqui a tua opinião Sobre isso O que você acha da CBF, cara? Sempre é um problema pro esporte Sempre é uma dificuldade Nunca beneficia o esporte Em horários e dias Deixa aqui no comentário E é claro Qualquer informação que apareça Eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abração pra todo mundo Até a próxima Tchau, tchau Tchau